Então, vamos lá. Bom, senhores, então, boa parte de vocês que estão aqui já fizeram a prova, foram, são meus convidados, né, nossos convidados, na verdade, para bater um papo aqui sobre o curso que vocês fizeram. Na verdade, eu acho que todos que estão aqui já fizeram o curso, né, a diferença é que alguns fizeram o curso, são da turma 1, fizeram o curso e já fizeram a prova de certificação, e foram aprovados, né, e alguns já fizeram o curso da turma 2 e farão a prova de certificação em breve, muito provavelmente o exame de certificação de vocês será, vocês deverão receber a notícia de que será marcado essa semana, ele vai ser marcado essa semana, né, eu não sei se para essa semana, mas certamente vocês terão essa informação nessa semana agora que abre segunda-feira, tá? Professora Albaniza, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, professor Cláudio, boa tarde a todos, eu peço desculpa, não vou poder ligar a câmera aí se o meu áudio estiver ruim, é que a gente está tendo uma chuva aqui, a internet está instável, se eu sair qualquer coisa é só por conta disso. Não, tranquilo, professor. Muito obrigada, professor, pelo convite, e espero que o Jalo seja super produtivo. Não, beleza, beleza, obrigado. Professor Douglas, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal, boa tarde para o Cláudio, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo comigo, tudo bem. Bom demais. Bom, então, como eu estava dizendo aqui, a gente, aqui nesse grupo hoje, tem um grupo seleto, né, um grupo de estudantes que concluíram o curso preparatório para o exame de HCA, e um grupo que já fez a prova de certificação e já foi aprovado na prova de certificação, e um grupo que não foi aprovado ainda porque não fez a prova, mas que certamente será. Então, hoje, para além de ficar discutindo, hoje a gente não vai discutir questões, essa não é a ideia da aula de hoje, o que eu quero, na aula de hoje, se bem que a gente não está fazendo aula faz muito tempo, né, desse bate-papo nosso hoje. A grande motivação do bate-papo hoje é trazer para vocês, da turma 2, uma certa, a experiência que o pessoal da turma 1 teve com o exame, porque, claro que os professores de cada turma de vocês, da turma 2, já devem ter comentado, a nossa, o resultado da nossa turma 1 foi extraordinário, quer dizer, não sei se, não sei exatamente, mas eu confiro isso, eu, na verdade, atribuo isso à grande dedicação da turma, né, então, se for por isso, a turma 2 também vai sair muito bem, mas eu gostaria que o pessoal da turma 1 dissesse para vocês como foi a experiência, né, porque muitos perderam a prova, muitos não conseguiram fazer, alguns que conseguiram fazer devem ter tido, inclusive, algum tipo de, enfim, algum sentimento na hora que foram fazer a prova, eu não tive a oportunidade de conversar com cada um, né, por isso que eu convidei, pelo menos o pessoal, os aprovados de uma das turmas, no caso da turma que eu trabalhei, para que pudessem mostrar para vocês ou dizer para vocês como é que foi o exame. Em cada turma nossa, a Albaniza, Douglas, Maílson e eu, nós comentamos como foi a nossa prova, mas numa visão nossa, né, agora vocês vão ter uma visão dos colegas de vocês, que muito provavelmente vai ser diferente da nossa, ou igual, não sei, mas eu vou deixar vocês à vontade, eu vou fazer a, vou fazer uma, vou chamar nominalmente pelos nomes que eu me lembro aqui, mas o que eu não me lembrar, abra o áudio e fale, tá bom? Eu quero começar aqui pelo professor Vinícius. Professor Vinícius, colega meu de FDO, fique à vontade. Ok. Então, pessoal, boa tarde a todos, né, a maioria aqui já trabalhou, eu conheço, né, a gente já tem aí uma sequência de tempo de trabalho, né. Bom, a prova, assim, basicamente, como é que eu posso dizer? É uma, é um conjunto de, de, do que o Claudio falou, o Douglas e o Maílson, né. Bom, eu partiria, né, já que a gente tem que fazer a certificação, do, do que se tem lá no Classroom, né, que no caso nós temos os exercícios, que eles são de suma importância, né. Então, quem fez, né, por exemplo, o HCA, a Hout and Suite, né, já sabe um pouco do que nós já tratamos, já, já trabalhamos lá, né, com relação a fazer os exercícios, porque, em suma, eles têm muito da base do que é necessário para você fazer, né. Então, em primeiro, eu partiria sempre fazer os exercícios. Se for possível, fazer e refazer, né, porque você, de certa forma, vai gravar, vai entender a questão, e mesmo se houver uma mudança, porque não, não esqueçam, é, e não achem que sempre as questões vão ser iguais, porque tem questões que elas têm uma, uma pequena mudança, por exemplo, o que era verdadeiro pode se tornar falso, ou uma outra alternativa, ou uma, ou até de múltipla escolha, pode ser modificada, né, mas mantendo a mesma essência. Então, se você tem uma noção dos, do que você já resolveu e do que você já fez ao longo do curso, fica, fica bastante fácil entender. Uma outra coisa que eu, eu parti dessa base também, que é, além dos exercícios, em segundo lugar, é rever todas as aulas, né, então, os conceitos, certo? Então, pelo menos as primeiras duas aulas, os dois capítulos, né, eu procurei entender muito bem cada um dos conceitos, né, porque sabendo os conceitos deles, os casos de uso fica muito mais simples você saber como, como é que eu vou dizer, como é que algo pode ser ou não aquilo, né, então, uma questão relacionada, por exemplo, a ultralatência baixa, então, ou então, ao EMBB, enfim. Então, quando você tem os conceitos dos dois primeiros capítulos, os casos de uso se tornam muito mais fáceis, certo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer e refazer os exercícios, prestar atenção em cada um deles, e principalmente fazer aquela, aquele estudo direcionado, como o Claudio falou, que é olhar as questões e ir lá no texto e verificar o porquê da questão, né, então, a primeira coisa eu fiz isso. Depois, eu revi as aulas, né, entendi novamente os conceitos, e em terceiro, no momento da prova, e isso eu também falo para os alunos lá do HoutiSuite, é que eu não perco muito tempo em uma questão que eu estou em dúvida, então, eu sempre faço as questões que eu já sei de cara, então, eu li a questão, eu já sei a resposta dela, então, na hora, eu vou trabalhando com essas, para deixar as que eu não sei, por último, com mais tempo, para eu poder revisar, verificar se está certo, né, para depois ter a certeza do que eu fiz ou não. Inclusive, isso, por exemplo, me ajudou em algumas questões no HCA HoutiSuite, certo? Então, basicamente, foi esse tripé que eu utilizei, responder e refazer as questões, entender os conceitos, né, então, revisar todos os conceitos, e, por fim, na prova, fazer as que eu sei, e depois, partir para as questões que eu já, que eu ainda não sei. E sempre ficar de olho atento no enunciado, porque você vai ter que perder um pouquinho de tempo ali, justamente pelas pegadinhas, né, de uma coisa que a gente leu lá nas questões que eles podem ter modificado. Então, o que eu trabalhei foi isso. Beleza, valeu, Vinícius. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Obrigado a vocês. Show de bola. Chamar o outro aqui da lista, professor Maxwell. Está nos ouvindo aí, professor? Boa tarde a todos. Eu vou tentar conectar a minha webcam que eu recebi ontem pela manhã, tá? Não, mas fique tranquilo. Então, veja se consegue, se não conseguir, pode ser... Ah, aí sim, show de bola. Consegui, né? Fiquei à vontade. É, consegui. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem a todos? Tudo bem? Tranquilo. Olha só, eu tive um processo bem interessante nesse curso, né? Boa tarde a todos, tá? Espero que todos estejam bem, se cuidem, tá? Qual foi a minha problemática, né? Eu não acompanhei, por diversos motivos, o curso do professor Cláudio, no início, né? Obviamente, tive uma série de dificuldades, logo após, para tentar reaver tudo, né? Porque eu, em cima do primeiro simulado, tive que rever todos os vídeos, né? Ver aqueles vídeos que realmente eu não tinha visto, né? Eu posso ter, inclusive, um vídeo para o professor Cláudio, e liberei para ele liberar para vocês, mas... Não sei se ele liberou, mas... Eu contei um pouco dessa história. Eu não vou me estender muito nessa história, mas eu quero dizer que... É muito importante que vocês realizem o MOC, né? O MOC e os exercícios propostos, né? Que haja uma memorização, se possível, diária desses exercícios, né? Pelo menos de parte desses exercícios, né? Então, essa foi a minha principal estratégia para... Tanto o simulado 1 como o simulado 2. No simulado 1, eu não fui muito bem, entrei 550, depois essa nota foi um pouco aumentada para 600, de alguns ajustes de questões. No segundo simulado já foi um pouco melhor. E eu não estava muito seguro para fazer essa prova por uma questão de dedicação e tempo mesmo em problemas de foro íntimo mesmo e sexuais, tá? Mas, assim, as aulas do professor Cláudio são excelentes, o professor Cláudio tem um excelente domínio sobre a disciplina, sobre o conteúdo que é redes, né? Eu quero falar que também redes nunca foi um objeto do meu estudo, da minha pesquisa, né? Então, assim, meus conhecimentos rasteiros em redes era uma realidade no começo do curso, né? As revistas que eu tinha visto um pouco de redes no mestrado, era 3G ainda, tá? Ok? E, evidentemente, tá? E tive que fazer uma reciclagem boa. Tá? No conjunto de fazer essa prova, né? O que foi que eu fiz? Eles proporam exercícios, eu refiz, eu fiz esses exercícios propostos, tanto o exercise 1 como o exercise 2, tentando memorizar ao máximo as questões, né? Evidentemente, como falou o professor Vinícius agora há pouco, essas questões mudam, né? Você tem que sempre ficar pegado nas pegadinhas, né? Ficar de olho nessas pegadinhas, né? Numa, ele pergunta o que é correto e na outra o que é incorreto, né? Mas elas têm semelhanças. Essas semelhanças e esses padrões são importantes para vocês se aterem, né? Tá? Então, assim, eu resolvi. E aí eu refiz um walk três vezes lá no site da OneA, lá na China. Numa eu tirei nove, no outro dez, no outro nove e meio. É importante fazer lá também, por mais simples que seja, por mais bobo que seja, isso aí você acha, tá? E, basicamente, essa foi a minha estratégia. Agora, ela foi bem peculiar, tá bom? Porque, assim, eu poderia ter tirado uma nota melhor, tá? Desde que eu tivesse me empenhado mais, evidentemente. Tá certo? Eu estou satisfeito com aquilo que foi conseguido, tá certo? Foi justo, tá? Não estou aqui reclamando de nada, tá? Ao contrário, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o professor Claudio e toda a equipe que desenvolveram o curso, um curso de excelente qualidade, sem dúvida nenhuma. E dizer que é possível. Qualquer pessoa pode passar. Não tem que ter medo das provas, tá certo, ok? Essa memorização dessas questões, ela é muito importante, tá? Você não se desligar do curso, como eu fiz no início, tá certo? E um pouco depois, e logo quando acabou o segundo simulado, também deu uma outra desligada. É importante se manter conectado com o professor Claudio, com a equipe do curso, até o final. Para que vocês tenham sucesso nesse simulado, tá? Então, assim, acredito que está ao alcance de todos. Eu acho que vocês vão ter também um sucesso ainda melhor do que a primeira turma, tá? E vejo que é uma questão realmente de você querer. Eu quero passar... Querer sinceramente, né? Porque querer por querer também todo mundo quer, né? Mas assim, querer mesmo e se empenhar. Se dedicar aí, talvez... Eu vou dizer um número, mas essa coisa de número depende de cada pessoa, né? Cada pessoa tem as suas estratégias, cada pessoa tem o seu jeito, né? Talvez uma hora por dia, todo dia, né? Tá bem isso aí, né? Evidentemente que assistir às aulas é um ponto muito importante, né? Fazer todos os exercícios propostos é um ponto muito importante, que são simulados, conto com tudo isso, né? E, evidentemente, estudar os slides, né? Fazer isso que o professor Vinícius disse é fundamental, né? Você não só memorizar as questões, como procurá-las, procurar, procurar... Os slides, né? Que são propostas, se não me engano, são quatro slides, né? Quatro no... Isso aí, acredito eu que você não vai ter problemas, tá bom? Evidentemente que você vai ter que se dedicar, mas é uma dedicação que está ao alcance de todos, tá bom, gente? Tudo bem? Eu passei com a nota mediana, tá bom? E acredito eu que todos vocês têm condições de passar. O importante, na minha opinião, é passar, né? É conseguir a pontuação e obter o certificado. Creio eu que isso aí é que é o importante. Evidentemente, se você vai passar com 600 ou 1.000, aí é uma questão realmente de esforço pessoal. Mas acredito que os três pontos básicos é esse. Não faltar as aulas, assistir as aulas, reassistir as quantas for necessário, evidentemente, né? Fazer todos os exercícios simulados, todos, né? E, sempre que possível, procurar uma conexão. E trabalhar a memória, né? E não resta dúvida que é um teste que haverá questões razoavelmente semelhantes e outras questões que vão estar um pouco diferentes, com certeza. Mas que vocês... Eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando, tá bom, gente? Vocês têm todas as condições de passar nesse... De obter esse volto, tá? Quero agradecer aqui a equipe, quero agradecer ao professor Claudio pela oportunidade, pela parceria também. Nenhuma vez que eu perguntei algo ao professor Claudio, ele deixou de responder, ao contrário. E, todas as vezes que eu procurei, também a equipe, tá? Eu fui prontamente atendido, tá? Priscila, né? Os outros eu não tive muito contato, não. Os que eu tive mais contato são o professor Claudio, a Priscila e o Humberto, né? Tá? E muito obrigado, professor Claudio, pela oportunidade. E, se precisar de mim, eu estou à disposição. Beleza, professor Maxwell. Muito obrigado. É sempre bom a gente estar tendo esse retorno, né? Obrigadão. E obrigado, eu sei que o tempo de vocês aí é precioso. E é legal ver que vocês ainda... O pessoal que já terminou ainda se importa, né? Está se importando com os que vêm atrás. Isso aí é muito legal. Forma uma rede, né? Esses cursos deixam esse legado, né? Forma uma rede, um networking aí bacana, para a vida, né? Para a atuação profissional. Muito bacana isso. Agora, vocês fiquem à vontade, pessoal, para abrir o áudio aí e fazer perguntas, tá? Porque a ideia é que o pessoal que está aqui, os convidados nossos, respondam a perguntas que, às vezes, vocês não estão querendo saber, por exemplo, como é que estuda e tal. Vocês querem saber outros detalhes? Abra o áudio aí e pergunta. A dinâmica aqui é desse jeito. É um bate-papo, é uma roda de conversa, né? Como dizem os pedagogos, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Weber, pode falar aí para a gente, Weber? Se quiser desligar seu microfone, seria legal, tá? Só para não... Isso, falei, obrigado. Fala, Weber. Opa, boa tarde a todos. Beleza? Boa. Acho que como estudante, a primeira coisa foi o peso, né? Tirar das costas, né? Ter passado na prova, né? Que foi, como se diz assim, um alívio. Mas, vindo, comparando aí quem fez o HCA Holt, a 5G, a prova é bem mais tranquila do que é o HCA Holt, HCA Holt lá, né? Então, eu acredito porque eu, por exemplo, as questões que caíram para mim nas provas, eu tive a sorte que quase 90% tinha, assim, alguma similaridade com nossos exercícios. Então, assim, eu foquei praticamente só estudando exercícios. Praticamente só estudando os exercícios. Pegava alguma coisa, assim, na metodologia de pegar, ah, vamos entender hoje noidbi, noidbi, aquelas coisas todas, né? E pegar e desenhava. Pegava aqui e colocava no slide e começava a desenhar, montar para eu fixar isso na memória, né? E valeu a pena porque quando chegou essas questões lá foi só marcar, tá? Foi certo, né? Eu não fiquei muito... A intenção era fazer a revisão no final, né? Chegar no final da prova e fazer a revisão, mas quando eu fui ver, já estava terminando o tempo e não tinha, tipo assim, não tinha muito o que eu responder mais. Então, eu não fiquei tentando acertar. Mas eu fui na estratégia de pegar as questões múltiplas primeiro, que equivaliam a mais pontos. A mesma estratégia que eu utilizei no HCA Holt lá. Depois, fiz ao contrário, né? Fui lá do verdadeiro e falso e fui seguindo sequência. A prova, eu não achei ela difícil, tá? Não achei ela difícil. Eu tinha programado... Aconteceu uma curiosidade que eu tinha... Eu não sei porque eu coloquei minha data de prova errada. Anotei na minha agenda no dia depois, dia 23. E por acaso, eu conversando com o Oziel, o Oziel falou, não, cara, a prova é hoje. E eu tinha deixado para fazer a revisão no dia da prova, né? Porque eu falei assim, não, vou descansar esses três dias, para no dia da prova dar uma última lida no material para ficar preparado. Aí o treino desandou, né? Porque quando... Isso era às 5 horas da tarde, eu... Na prova é hoje, às 8 horas. Ou seja, a minha revisão foi para o saco. Mas é bem tranquila a prova. É focar nos exercícios mesmo. Eu acredito que você entendendo o conceito lá do chip de rede, das arquiteturas, tudo lá, você vai se dar bem, tá? A nota minha foi mediana também, mas graças a Deus deu a média lá para passar. Daria para tirar a nota melhor? Dá, com mais empenho. Mas infelizmente a gente trabalha, foca em outras coisas e eu sei como é que é complicado para todo mundo. Mas agradeço aos professores, às ajudas direto, dos colegas, de tudo, que valeu a pena. Valeu, valeu, Weber. Brigadão. Show de bola. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver se eu vou me lembrando. Uga, Uga, tá por aí? Oi, professor, tô sim. Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Eu só não tenho como ligar a câmera agora, que eu não tô em casa. Não, tranquilo. O que é que é sossegado? Pronto. Eu achei a prova... Não tava difícil, tá? Mas aí, quando eu comecei a fazer a prova, deu um probleminha com o meu usuário, que aí, quando eu... Me passaram o códigozinho, deu erro, porque eu fiquei... Eu memorizei, toda vez que eu acessava o site da Huawei, eu colocava meu login, meu ID, em vez de... Então, eu associei àquele. Sendo que o ID que eu estava usando era o errado. Então, eu passei uns 15 minutos, foi aí que o fiscal, ele pediu pra eu colocar meu e-mail, que era o que tava cadastrado lá. Aí, quando eu coloquei o e-mail, eu redefini minha senha, aí eu descobri que o meu ID tava... era o errado. Aí, depois disso, que eu consegui logar. Então, assim, eu passei uns 15 minutinhos, isso, naquela tensão, e se por acaso eu não consegui. E o outro rapaz também passou umas meia hora tentando também, depois que eu consegui. Então, assim, acabou que você já fica naquela tensão de fazer a prova, e se não conseguir, e como é que fica. Mas, assim, graças a Deus, acabou que eu consegui. Então, fica um alerta também, que até o... acho que foi o Sr. Douglas que tinha acontecido com ele. Mas aí, eu fiquei tanto naquela de que o ID era aquele mesmo, que eu acabei esquecendo de que o meu ID que eu usava não era o mesmo do e-mail que tava cadastrado. Pronto. Aí, assim, eu comecei a fazer a minha prova pelas questões... Que aí, geralmente, eu gosto de fazer pelas questões mais fáceis, teoricamente, que é o VOF. Sendo que aí, quando eu comecei a fazer o VOF, e eu faço... eu uso a técnica do... Se eu sei, eu faço logo o que eu sei de cara, que não resta dúvida. E, tipo, as questões que realmente estariam iguais. Sendo que acabou que muitas das questões do VOF não eram exatamente iguais. Achei que foi batendo um... um desânimo, assim. Tinha algumas... assim, elas eram muito parecidas, mas não eram totalmente iguais. Então, eu fiquei naquela dúvida pra não marcar a errada. E, assim, eu preferi... eu tava querendo marcar só as que realmente eu tinha certeza. Até que eu puder contabilizar depois. E depois ir fazendo as outras com mais calma. Mas aí, as VOF, eu vi que não tava tão... tão direta, realmente, pelas questões que eu tinha feito. Aí, eu fui fazendo as outras. Aí, a de múltipla escolha, ela tava mais... deu pra fazer mais. Assim, tinha mais questões parecidas. E a de... que eram múltiplas alternativas também. Eu consegui fazer uma quantidade maior. Então, aí, eu fui voltando. Deixei... acho que eu não tinha certeza. E aí, eu fui voltando. Eu revisei a minha prova umas três vezes. Isso eu marcava. Acho que eu... Aí, tinha outras questões que eu via que era... Eles só mudavam a pergunta, realmente. Então, essas que eles só mudavam a pergunta, mas a ideia... Eu já sabia das outras questões. Então, eu marcava. E aí, assim, depois... Fui deixando pra depois a que eu realmente não sabia. Aí, pronto. Na terceira vez que eu fui revisar a minha prova toda, eu marquei essas. Aí, pronto. E, assim, a questão dos simulados ajuda muito. A questão do simulado, de exercícios, que foi por onde eu me baseei. O grupo em si é muito importante também. Porque a gente vai trocando experiências. Nem sempre o professor tá disponível 100%. Mas aí, quando ele não tá, tem sempre alguém que já fez. Mas, assim, sempre que ele pode, realmente, ele responde todas as dúvidas da gente. Então, assim, é muito válido. No começo, eu assistia as aulas dele. E aí, eu assisti as aulas. Tentei realmente entender o que foi passado no material. Eu até assisti a aula da Raui, com o instrutor da Raui em inglês. Eu fiz aquele curso todinho. Terminei ganhando o certificado. Porque aí, também, eu ia treinando o meu inglês. Era uma forma, também, de... E, assim, o inglês da Raui não é tão difícil. Então, assim, ajudava no meu inglês também, até pra fazer a prova. Aí, assim, eu achei bem... Porque, de certa forma, era um outro conhecimento. O que o professor falava era uma coisa. Mas aí, o outro instrutor da Raui falava uma outra coisa. Então, acabava que você tinha um complemento, né? Do que um falava e do que o outro falava. E, assim, acabou... Assim, eu me atrasei um pouco nessa questão. Porque, na Raui... Apesar de eu estar entendendo o que o instrutor falava. Que ele falava em inglês e tinha legenda em inglês. Mas, assim, acabava que não dava pra... Eu não era, também, expert. Então, tinha algumas palavras, outras que eu tinha que parar. E tinha que procurar alguma coisa. Então, assim, eu acho muito válido a questão do... Do que eu daria como sugestão. Pra quem vai fazer a prova. É você revisar os assuntos realmente. Assistir os vídeos que o professor coloca lá no grupo. Na velocidade máxima. Pelo menos pra você ir relembrando. Já que também a pessoa não tem tanto tempo pra ficar assistindo a aula. Mas aí, a pessoa assiste mais rápido. Relembra alguma coisa. Aí tem os vídeos de exercício também. A questão das aulas de resolução de exercício também é muito importante. Porque acaba que uma dúvida ou outra que você tem. Acaba sendo sanada nesse vídeo. Nessas aulas, no caso. E a questão de você refazer os simulados. Porque, assim, o que eu achei estranho dessa vez foi o tempo. Depois que a gente termina o curso pra fazer a prova. Eu achei um tempo bem extenso. Então, se você não ficar realmente refazendo os exercícios, acaba esquecendo. Que eu lembro que eu tinha feito o simulado 2. Que eu achei mais complicado. O exercício 2. E aí, eu passei um tempo fazendo. Então, eu sabia mais ou menos as respostas. Aí, acabou que eu passei uns dias sem fazer. Quando eu fui refazer, eu ficava me perguntando o que danado era daquilo. Porque eu não lembrava mais. Então, assim, acabou que eu tive que realmente refazer. Aí, acho que uma semana antes. Todo dia eu fazia. Todos os exercícios que estavam lá eu refazia. Então, acabou que eu relembrei muita coisa. Mas, assim, tem sempre que ficar estudando realmente e relembrando alguma coisa. Porque, senão, é rapidinho pra esquecer, viu? Pra lembrar é mais complicado. Porque aí... E eu fazia também o que o Vinícius falou. Logo quando tinha os exercícios, né? A questão de eu tentar fazer o exercício. Eu ia procurar lá no material. Pra poder entender realmente o porquê daquilo. Coisas que eu não via tão explicitamente no material. Eu procurava no Google. Então, eu achava. E, assim, eu li o material, acho que umas três ou quatro vezes. Passando por cima. Então, coisas que, na primeira vez que eu olhei, eu não conseguia ver. Mas, aí, depois que eu lia de novo, eita. Algumas coisas eu já conseguia... Porque eu não tinha visto no exercício. Que eu achava que não tinha. Que eu tinha procurado no Google. Mas, quando eu fui olhar de novo o material, aí eu tinha... Eu tinha esquecido de ver. Eu não consegui ver. Então, assim, toda vez que eu lia o material, eu conseguia enxergar. Aprendi alguma coisa nova de que eu achava que não tinha lá. Mas que aí acabava tanto... Sendo que, assim, tem muita informação naqueles slides, né? Então, acaba passando, batido alguma coisa. Mas, assim, no mais, dá pra fazer a prova. Foi mais, assim, a questão do... Pra mim, o que eu achei é a questão do... Do errozinho, né? Do meu login. O problema acabou que eu fiquei mais nervosa. Mas, aí, no mais, foi... Deu pra fazer tranquilo. Tranquilo. Estudando direitinho. Refazendo exercício. Porque muitas questões da minha prova realmente estavam no exercício. Assim, não foram muitas que não eram iguais. Mas, assim, muitas foram iguais. Outras foram só... Se a questão deles mudarem a pergunta. Mas, assim, a ideia era o que a gente já tinha visto. Então, daria pra fazer também. Só algumas que eu não lembro, assim, ao certo. Mas, aí, que realmente não era nada a ver. Mas, espero que vocês aí se deem bem na prova de vocês. Valeu, Uga. Obrigado. Obrigado. É importante. Esse negócio do erro do login é importante. Porque a Uga teve sangue frio, né? E o Douglas também pra fazer. Agora, eu, se fosse eu tivesse falando do login, eu não sei se eu conseguia fazer a prova, não, cara. Ainda mais numa situação de estresse. Então, é bom ter cuidado, né? Bem, acho que era Bruno que tava... Porque eu tava na sala com ele. Assim, ele foi bem atencioso. Ficou dando, assim, sugestões do que a gente poderia fazer, né? Porque, senão, se ele não estivesse falando lá, ele ia ficar lá. Procura, tipo, não sabia nem o que eu ia fazer, entendeu? Ia ficar lá parada, travada e pronto. Pois é. É complicado. Realmente é complicado. Por isso que a gente sempre reforça, fica parecendo chato. A gente reforça pra fazer essa checagem, né? Do e-mail que usa, do ID e tal. Mas, valeu, Uga. Obrigado, tá? O Ziel. O Ziel, você já fez, não fez? O Ziel tá escutando a gente? O professor Maxwell levantou a mão. Já, já, passa pro senhor, tá, professor? Já, já. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Então, se o O Ziel não pode... Deixa eu ver quem... Agora, não vou lembrar aqui de cabeça, não. Quem é que já fez a prova aí? Fala aí, vá. Eu, o José Médio. Pronto. Vai lá, José Médio. Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Desde o Jorge, eu quero desejar boa sorte a todos. E acho que não é questão só de sorte, não. Se estudar bem, direitinho, vai conseguir alcançar. Tranquilo. Então, no meu caso, né, eu tinha até comentado com o professor Douglas. Apareceram cerca de nove ou dez perguntas que, assim, eram totalmente diferentes dos nossos exercícios. Eram perguntas diferentes, meio. Mas, assim, no geral, eu acredito que fui bem. Eu tirei ali cerca de 80%. E, mas o meu método de estudo foi parecido com o do Vinícius lá. Eu li o material junto, acompanhei o material junto com o professor. Mas, depois, por minha conta, eu li o material pelo menos três vezes. E a cada leitura eu aprendi algo diferente que eu não tinha visto na leitura anterior. Isso é meio complicado. Porque, às vezes, a gente tem a sensação que absorveu toda a informação do slide. Mas tem sempre aquela bendita notinha de rodapé que está lá, que você não viu. Mas, esse foi o meu principal método. E, claro, o MOOC eu fiz pelo menos umas seis a sete vezes. Salvei tudo em PDF. Todas as respostas eu pedia para encaminhar para o meu e-mail. Fui salvando tudo, bonitinho. E, nos três, minha prova foi na segunda. Então, de sexta a sábado e domingo, eu fiz intensivão no MOOC lá, com o meu PDF que eu tinha. E, na segunda, eu só apenas revisei. Então, fazendo esse método, foi tranquilo. Consegui tirar uma nota bem legal. Beleza, José Berger. Obrigado. Você vê que cada um tem a sua forma de estudar, mas, de todo jeito, todo mundo que está aqui conseguiu o resultado. E aqueles que não conseguiram, como eu já tinha comentado na sala, foi por conta dele em si. Ou porque não quis ir para a prova, desistiu. Ou, enfim, teve problema no e-mail e aí não teve a sorte da UGA de resolver. Ou, então, faltou energia na hora que ele estava fazendo a prova. Deu um problema técnico. Então, acho que, assim como na primeira turma, vocês da segunda vão também conseguir todos. Professor, apenas uma ressalva. Fala. Lembrando também que não basta, nem o exercício, decorar a resposta. Tem que entender. Se não entender, fica complicado. Porque aconteceu pelo menos de cinco a seis vezes de estar exatamente o mesmo exercício, mas ele só muda o incorreto. Cara, já mudou tudo. Se você decorar a resposta que era certa, ali vai complicar tudo. Então, você tem que entender exatamente por que é certo e por que é errado. Esse negócio é muito importante também, vale lembrar. Perfeito, perfeito. Esse negócio de decorar a questão não é um bom caminho. O importante é você saber aquela... Porque dá uma sensação legal quando você olha para uma prova, que você olha para uma questão que... Eu já vi essa questão em algum lugar, né? Mas você viu a questão e viu tudo que estava ao redor dela. Então, você acabou estudando todo o case que tinha por trás daquela questão. Isso aí é realmente bem lembrado, José Berg, bem lembrado mesmo. Vamos lá, mais alguém que fez a prova aí, que passou, que podia comentar para nós? Ninguém? Todo mundo já falou? Não acredito nisso. Milena, Milena, você fez a prova ou vai fazer ainda? Milena não está conseguindo falar. Pessoal, vocês ainda estão me ouvindo, né? Sim, sim. Ah, esse aqui eu já tinha caído. Sim. É, você vai fazer ainda, né, Éver? Vou fazer ainda, professor. Ah, beleza, beleza. Bom, galera, então eu acho que todos falaram aqui... Opa, fala, quem foi que abriu o microfone? Professor, Thiago. Se me permite fazer uma pergunta para quem já fez aí a prova. O senhor já comentou muitas vezes sobre a prova em português e em inglês, né? Queria fazer a pergunta para quem já fez, se alguém chegou a fazer em português e como que está a tradução. Porque a gente sabe ler em inglês e tal, mas fica sempre aquela incerteza, né? Aí, se alguém fez em português, como que está a tradução? Porque essas provas de certificação da Huawei, no começo a gente ouve as histórias, né? Que em português era a coisa mais horrível do mundo, né? Aí, como está, né? Se está melhor, como ficou? Eu vou deixar lá quem quiser responder aí, depois eu vou dar a minha resposta, tá? Mas, Thiago, fala aí. É o seguinte, não, eu não fiz a prova em português, inclusive no... Aqui é o professor Vinícius, tá? Inclusive, na certificação Halt e Switching, eu sempre peço para os alunos fazerem em inglês. Por um motivo, porque, aliás, por dois, né? Um, até onde eu sei, acho que a tradução ainda não está legal, né? E segundo, porque se você observar, todo o trabalho que é feito, tanto das questões que é colocada para vocês resolverem, quanto as aulas, são em inglês. Então, é muito mais fácil você, na prova, saber talvez uma questão que você se lembre quando que você fez nos exercícios, do que uma tradução. Por exemplo, se você faz todos os exercícios em inglês, estuda tudo em inglês, e no momento da prova tem o português, pode ser que, às vezes, você tenha uma questão ali que você já tenha visto e respondido nos exercícios, e que, por conta, talvez, de uma tradução não tão boa, você acabe se embaralhando na resposta. Então, pelo menos para mim, eu acho que é mais viável ainda fazer no inglês. Porque você já vem dos estudos, através do, tanto da cartilha, né? Quanto dos exercícios. Então, eu acho que é mais viável, nesse momento, em inglês. Por isso. Beleza, ministro. O Jefferson levantou a mão ali, quer responder também nessa pergunta aí, para o Tiago, Jefferson? Não, eu queria fazer uma pergunta também, bem como o Tiago fez aí. Diga. Para quem fez a prova e puder falar, seria bacana. Quais seriam os 10 trending topics que caíram na prova, referente aos assuntos que vocês mais notaram, assim que foi recorrente na prova, os trending topics? Boa, boa pergunta. Antes de eu passar aqui para o pessoal responder, é só falar para o Tiago. Tiago, eu, quando fui fazer a minha prova, nessa específica de 5G, eu não sei se os colegas viram, mas é até bom a gente tirar essa dúvida. Eu não vi opção de fazer em outro idioma que não seja em inglês. Vocês viram? Quando recebeu, já veio? Também não. O e-mail já veio em inglês. Não. Eu fiquei até em dúvida se realmente teria essa opção de fazer em outro idioma, em português, no caso. Pois é. É isso que eu ia dizer. No caso do 5G, talvez porque é uma certificação mais nova, a gente não teve, pelo menos quem fez até agora, não teve a opção, sabe? Você recebe o e-mail em inglês e tal e vai sendo conduzido, até chegar na hora da prova, o cara te dá um código e não tem nenhum momento para você registrar um voucher, como a gente faz em outras certificações, sabe? Você entra lá na sala do Zoom e ele te dá um código ao vivo, lá no teu chat, no chat privado, e você digita esse código lá no site da Huawei, no teu login, né? E ele abre a prova, e já abre a prova em inglês e acabou. Então, isso é coisa do RS, né? É, coisa do RS, do IA, enfim, do Cloud. Outras certificações mais antigas, né? Já tem a opção de fazer em chinês, fazer em português e tal. Eu até fiquei até, né? Porque pelo menos em chinês devia ter a opção. Então, né? Mas para nós, pelo menos aqui, só veio a opção em português. Foi bom. Foi muito bem resolvido, então, minha pergunta, né? Se não tem opção em português. Ô, Tiago, só complementando, aqui é o Uga. Olha, eu não achei... Assim, as perguntas em si eram de fácil entendimento, com base no que a gente viu nas questões. Só, eu acho que eu vi umas três ou quatro palavras, no máximo, de que eu não tinha visto nas questões que eu já tinha feito antes. Mas o resto, eu consegui, assim, entender tranquilo. E, assim, eu acho que essas questões não me prejudicaram, não, pelo menos, no meu entender. Mas, assim, era só uma palavra ou outra, tipo, na pergunta, que eu vi que, poxa, eu não sabia realmente o que danado era. Mas a questão em si dava para entender. E as outras questões também, no sentido de dificuldade, não, com base nas questões que a gente já tinha feito. Porque é muito parecida. O vocabulário é o mesmo, não muda praticamente nada. Mesmo que a questão não seja igual, mas os termos em si são bem parecidos. E eu diria mais ainda, se tivesse a opção de fazer em português, eu também não faria, em especial essa do 5G, porque tem muita sigla. E sigla traduzida, às vezes, não tem absolutamente nenhuma coisa direta. Você não faz nenhuma relação direta com aquilo que você estudou, né? Porque você estudou as siglas tudo em inglês, né? Aí o cara vem e inverte ali para fazer a tradução, aí fica uma loucura. Você pode perder realmente uma questão por conta dessa tradução. Mas, felizmente, você não vai ter essa dor de cabeça. Você vai fazer em inglês mesmo, não vai ter essa dor de cabeça se ele escolher. Essa foi uma muito bem resolvida. É um complemento aí também, que o ambiente que faz a prova não é o mesmo do H-C-I-A, né? Aí ele te dá até a opção de você selecionar... São três idiomas, chinês, inglês e espanhol. Mas mesmo você colocando em espanhol lá, a prova continua em inglês. Então, tipo assim, você altera o idioma do ambiente, mas não da prova. Ah, boa. Aí ele faz isso. E uma observação também assim, em comparação com o H-C-I-A, né? O H-C-I-A, ele tinha a opção de você colocar a questão pendente, né? Que você poderia deixar para resolver no final. Esse não tem, né? O ambiente não te deixa. Se você marcar, ele fica marcado lá. Tipo assim, eu queria, no final, deixar algumas questões para revisar, né? Se eu marcasse, eu não conseguia ver a opção de colocar como pendente, né? No meu ambiente lá. Não aparecia isso. Realmente não tem mesmo. Não tem mesmo. É outro ambiente mesmo. Bem lembrado, né? Bem lembrado. Beleza, Thiago? Resolveu aí? Tranquilo? Beleza. Obrigadão, pessoal. Show de bola. Então, vamos lá. Aí, professor. Só uma dica das questões. Por que o negócio do pendente é interessante, sabe? Teve várias questões que eu não sabia a resposta dela no começo, mas aí tinha outra questão lá na frente, que eu conseguia entender melhor o que era, que me respondia anterior. Aí eu tinha dificuldade, que eu falava assim, e essa resposta aqui me salva a questão lá atrás. Aí, para eu voltar nela lá, eu tinha que ir clicando em todas as questões até achar, porque não tinha essa marcação. Então, tinha muito disso. No certo e errado, caiu uma questão, que no múltiplas escolha resolvia ela para você. Teve muito disso, sabe? Assim, umas dez questões. E já aproveitando o gancho, né? Nos trend topics aí. No meu caso, na minha prova, né? Caiu bastante a parte de IoT, IOV. Bastante questões sobre isso. A parte do plano de dados de usuários, por onde vai, por onde passa, né? E eu fiquei mais focado nisso, né? Não sei se é porque eu sabia, mas para mim veio mais esse sentido. Eu achei até bom, né? Que é o que eu estava mais... Aqueles desenhinhos que você postou lá no grupo, dos planos de dados, dos encontros, para onde é que vai, ou noDB, a parte dos 3A, 3X, caiu também bastante lá, todos aqui lá perguntando. das options e algumas pegadinhas de data, tá? Perguntando sobre o release 15, release 16, sobre as datas de lançamento, quando entrou e etc. Beleza, Heber. Alguém mais pode ver aí os trends top? Uma observação, uma questão do que o Heber falou, de que a questão do pendente, como não tinha o pendente, eu deixava em branco, que aí me facilitava na hora de eu voltar. Acho que realmente, eu não tinha certeza, eu não marcava, eu deixava em branco, que aí facilitava para eu revisar tudo depois. e outra coisa é que na prova do 5G, ele não vale, tipo, não é 600 pontos que precisa passar, é um pouquinho menos, porque não é, a gente sabe que falso não é 10, acho que tinha 11 na minha, aí, tipo, o de múltipla escolha tinha, não era um valor fechado, assim, não lembro se eram 30, se eram 31, 32, mais ou menos assim, então acaba que no final, na contagem, você não precisa de 600, você precisa de uns 500 e alguma coisinha, não é de 0 a 0. É de 85. Pronto, não é de 0 a 1.000, acho que é 980. 960. Ah, pronto. Exatamente. E aí, galera, vamos auxiliar o Jefferson, mais alguns, mais alguém para dizer dos trend topics aí, o que é o top 10, por exemplo, o que é que vocês acham aí de, concordam com o Heber? Na prova de vocês foi assim? Na minha, eu tenho bastante óptimo, até mais de mais grave que a Iria. Certo, óptimo, então, olha aí, já vai anotando, o option é uma coisa que tem, tem uma deficiência no material da Huawei oficial, mas a gente conseguiu fazer uma, adicionar algumas coisas ali, algum material, para que vocês pudessem chegar lá com, enfim, um subsídio maior para responder as questões, né? Eu aprendi até uma técnica com um colega aí, para quem vai fazer, que é a seguinte, o NSA tem três letras, certo? Certo. Não, 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 beleza? Boa, boa. e o NSA tem três letras, então ele é ímpar, então as options ímpar são correspondentes ao NSA, e o SA, que é par, são as options pares, assim, fica beleza de associar, na hora que cair na prova, você já tem um norte. É verdade, só que aí, aí eu vou deixar, cadê o Douglas? Porque isso aí é o seguinte, isso é o que a Huawei fala, né? Que está em desacordo com o 3GPP, é uma loucura. Douglas, você quer falar sobre isso? É. Ele até comentou isso nas aulas, né? Falava no vídeo e tal. Um dia a gente teve, eu, o professor Claudio, a gente gastou mais ou menos uma hora e meia, discutindo. Que ele falou, Douglas, mas e se eu vim em algum lugar? E eu falei, não, vamos fazer o seguinte, o senhor traz a fonte, que eu trago a minha fonte. E aí eu fui no 3GPP, fui em quem especifica, né? E para quem especifica, está errado, GFC. Então, lembrar assim, option 2 e option 5 é stand-alone. S-A, isso. 3, 4 e 7 é no stand-alone, né? Aí morre o negócio do pai ímpar, né? Aí inverte, aí morre porque o 4 já não entra, né? Eu vou pela Huawei, professor, mas tem uma questão também aí que não pode passar despercebido, que é o seguinte, como é que eles verem as gerações, Que é o não stand-alone, stand-alone, e também o layer drop. Não pode esquecer do layer drop, porque você tem que saber qual é a option que está dentro do layer drop, o que acaba passando despercebido. Mas assim, para tranquilizá-los, não há, na prova, apenas um erro, numa questão do mock, que contradiz o 3GPP com a Huawei, tá? Que é uma que é no single choice, e ele coloca, sinaliza a 5, como se não fosse no stand-alone, e ela é stand-alone. É que aí você marcaria como certo, só a option 2, mas é a 2 e a 5, é a stand-alone. somente uma questão no mock traz essa contradição, e a gente até já escreveu para eles sobre isso. Então, assim, não vi na prova, e conversando com os colegas que já fizeram também, na prova, essa divergência em si. E a gente sabe que o mock tem erros, né? Algumas questões do mock da Huawei tem erros, sim. Inclusive, só complementando, para deixar vocês também mais tranquilos, essa única questão que a gente encontrou durante todo esse tempo no mock, a gente escreveu lá para o responsável, pelo CEO, né, da Huawei no Brasil, que é o Shen, é um chinês, e indicando, né, a questão, ou questionando a resposta da questão, porque se eu não me engano, a questão era uma questão de resposta simples, né, e ela deveria ser de múltiplas escolhas corretas, porque tinham duas opções que eram, no caso era a opção 2 e a opção 5. E ele respondeu, já respondeu para nós, e já disse que arrumou o que iria arrumar, né, então, a Huawei reconhece também, então, essa história do, porque, veja que a história do par e do ímpar, a gente, a gente meio que entendeu que a Huawei pensava assim, por quê? Porque vários outros cursos que a gente viu tem material audiovisual, né, dizendo isso, né, que é sim, que é par, é, 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 ah, ímpar, é não sei o que e tal, e aí ficou assim, bom, de onde é que tirou isso? Do jeito que a gente, quando a gente começou, deve ter tirado do material oficial, né, beleza, mas quando a gente foi olhar a fundo, a gente viu que não, de onde saiu essa informação, a gente não sabe exatamente, entendeu? Então, a gente não pode nem dizer, porque não tem, isso não tem explícito no material da Huawei, isso não tem. Então, a gente não pode dizer que a Huawei disse que pá, é isso e ímpar é isso, não, isso foi um, um instrutor de um determinado curso que, é, pegou esse macete aí, baseado numa figura, talvez, da internet, alguma coisa assim, mas, o material que a gente postou lá nas salas de aula, inclusive com, inclusive o texto todo, né, da, 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 da Samsung, que é um material que é baseado no 3GPP, com as figuras tiradas lá do 3GPP, a gente, dá para você comprovar realmente que, é, o certo são essas, essas três NSA, e só as duas SA mesmo, tá, mas assim, como o Rosenberg disse, né, caiu muita de opção, na minha também caiu muita de opção, muita que eu digo, é de 60 questões, um material, é um tópico que não está no material, o meu caíram 6 questões de opção, de 60, é muito, eu também, também, né, pois é, então, pode ser considerado muito, quer dizer, e, é uma coisa que, eu ainda não escrevi para lá, mas a gente, a gente está tentando ver se escreve, para tentar colocar, né, adicionar ao material oficial, uma, uma informação, pelo menos, sobre essas opções, visto que é bem, é bem cobrado na prova, né, beleza, mas quem mais, que pode falar aí, das 10 mais, mais alguém? questão de processador, tá, caiu para mim, perguntando sobre processadores, o que, o X a 50, lá, não me lembro, aqui agora de cabeça, né, que eu já me desliguei, e, e fora isso, uma curiosidade, caiu pouca coisa de questão de codec, né, de taxa de transmissão de vídeo, para vídeo, mas, caiu, bastante coisa de banda, perguntando sobre banda, 400 megahertz, a distância, a velocidade, aquela questão toda lá, de qual a velocidade máxima, que tem justamente no nosso questionar, né, que cai lá, ó, com as velocidades que pega, e que trafega, a frequência também, né, com as frequências que trafega, e aquele, e aquele desacordozinho da OTSA lá, que eu lembrei aqui agora, da OTSA, né, beleza, beleza, é, bom, eu, bom, então, no que eu fiz, para mim, né, o options, realmente caiu bem, acho que foram três ou quatro, né, as questões relacionadas aos conceitos, de 5G, então, a MBB, outra lá, tem, né, Massive Connections, teve várias questões sobre isso, né, e questões que, eles acabam, que foram bem puxadas, dos casos de uso, então, eu percebi questões relacionadas, a Healthcare, é, a, como é que fala, IOV, né, do, questão de veículos, e também teve uma sobre, é, que eu, que eu percebi que é sobre fishery, né, sobre criação de peixe, já achei até interessante a questão, é, mas, no caso, eu não sei ao certo, se eu acertei a questão, por exemplo, de peixe, mas, pelo que eu observei das alternativas, por isso que eu, que eu, eu dei ênfase em você entender, sobre 5G, e tudo que é correlacionado, que, ao você ler a questão, você observa, pelo menos que eu estou me recordando aqui, que ele relata, que ele se fala, que ele fala o 5G, às vezes a gente começa a querer, a viajar, por exemplo, na questão, e a gente precisa focar, especificamente, no que a questão pede, então, tinha algumas alternativas, que depois que você observe, e lê com mais tranquilidade, por isso que eu falei sobre a questão de, você ter mais tempo, você vê que não tem nada relacionado, aos conceitos do 5G, para, aquele tipo de caso de uso, né, então, basicamente foi isso, né, options, caso de uso de health care, e OV, e no caso dessa fishery, né, que é de, de peixes, e os conceitos, em si, de 5G, para mim, foram mais, foram mais relacionados a isso, ok? Massa, massa demais, show de bola, para mim, eu vou, assim, eu vou só salientar, caiu uma questão, que eu acho que vocês devem ter visto também, que é uma questão que, não tem, não tem no material, eu achei bem legal, porque a gente, a gente cobriu tudo, né, que foi, acho que foi até o, o Vinícius e a Uga, que na minha turma, perguntaram sobre, aquele cálculo de RB, né, por subportadora e tal, e eu respondi ela justamente, porque eu vi seu vídeo, o último, a sorte que eu vi, caiu, a sorte que eu vi seu último vídeo, que você explica, que eu te falei, né, aí, 273, eu nem tento de, pap, foi nela na hora, caiu justamente ela, e eu decorei, cheguei a declarar, os, os, os guardo, bandwijds, e o open, é, one resource block, para, se caísse diferente, eu já calcular o negócio, mas quando eu vi, eu falei, não, ah, era isso mesmo, 273 aqui, pronto, 30 megahertz, tal, exato, show, 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 então, eu, 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 eu acho que foi, foi, foi legal, mas alguém aí, pessoal, que quer dar uma dica aqui, para o Jefferson, ou, alguma outra pergunta, que vocês queiram fazer, fique à vontade, opa, o senhor Maxwell, está levantando a mão, eu esqueci, eu esqueci do senhor, pode falar, fique à vontade, desculpe, pode falar, não, tranquilo, é, eu não comentei sobre a minha maneira de fazer prova, porque eu tenho uma maneira de fazer prova, muito peculiar, eu, quando é objetivo, eu faço tudo, depois, eu dou uma olhada, e, 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 e fecho a prova, porque senão, eu acho que eu vou errar, né, eu, quando eu olho a primeira vez, eu, é aquela questão, e eu, eu não costumo mudar muito, então, assim, mas cada pessoa tem o seu jeito, né, e cada jeito é interessante, né, fazer, talvez, pelas mais difíceis, seja o jeito mais correto de ser feito realmente, mas eu queria falar, não era sobre isso, não, eu desliguei aqui o vídeo, e, ele caiu aqui, e eu estou sem vídeo agora, ó, quando vocês enviam o e-mail, para a gente, para a gente fazer, a prova lá na China, tem uma série de instruções, certo, professor Cláudio? nas instruções, nas instruções, para mim, para mim, claro, né, não ficou claro, é, é, onde é que tinha, onde é que tinha que teclar, no final, realmente, tinha um índice, que eu fui ver depois, que você teclava, para instalar um programa, que era o Zoom, né, e eu não tinha instalado esse programa, até a hora do, 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 da prova, né, e se não fosse, se não me engano, a Uga, que falou, que o último momento, para mim, eu talvez tivesse até perdido o horário, né, então, talvez, como sugestão, só uma maneira mais descritiva, realmente, se é que é possível, né, de, de, as pessoas terem certeza do que é que tem que ser feito antes, para na hora H, realmente, né, tá, ele está com tudo pronto, pronto, né, eu senti essa dificuldade, eu queria externar isso aí, era só isso. Tá, não, beleza, professor, mas, o, infelizmente, o que a gente, essa dica é legal, mas, infelizmente, o e-mail não é disparado por nós, né, o e-mail é disparado pelo aplicador, que é terceirizado da Huawei, então, a gente só faz mandar o nome de vocês para a Huawei, e, o nome com o e-mail, né, e aí, esse e-mail é enviado por eles, né, e aí, a, 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 a interpreta, o que poderia ser feito, na verdade, é justamente, e aí, eu acho que isso aqui, a gente já vai levar como, como coisa para, para a turma dois, quando vocês receberem o e-mail, na hora que tiver, aí, tem que, tem que ficar lendo o e-mail o tempo todo, né, sabendo que vão receber em breve, na hora que vocês receberem, vocês já acessarem, e, se tiver qualquer dúvida, esclarecer com a gente, em tempo, né, o e-mail, não é que não seja claro, mas é que, se você nunca fez, né, e, aí, você, por exemplo, não sabe que vai ter que usar o Zoom, né, como plataforma de videoconferência, o que nós avisamos várias vezes aqui, nas aulas, né, inclusive, aí, o professor Maxwell pode não ter visto, porque ele mesmo disse, né, que se ausentou um pouco, no final e tal, mas a gente sempre avisa isso, olha, vai ser feito via Zoom, e tal, que é uma videoconferência, então, se você tiver algum problema, o ideal é resolver antes, portanto, veja o e-mail, faça todo o procedimento lá, porque no procedimento tem que incluir um procedimento de teste, ele vai, é um passo a passo, tá, tá, e aí você faz tudo, não deu certo alguma coisa, aí você, é, entra em contato com a gente, bem antes, né, do exame, se for o caso, né, fala aí Marcelo, Marcelo, foi o Marcelo, foi? Isso, oi pessoal, tudo bem? Joia. Então, eu tô com uma dúvida, queria ver com os colegas que já fizeram a prova, se algum deles chegaram a registrar, se registraram na plataforma Howie, utilizando a opção registro, vai, 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 porque o meu ID, eu escolhi essa opção, e o meu ID ficou o meu número de telefone, e eu tô com o centro em si, que deu algum problema na hora de entrar com o usuário, com o Zoom, algum conflito, com o ID ou com o e-mail, que eu tenho que me logar. Tá, Marcelo, eu vou, antes de passar pro pessoal, ver se alguém fez, deixa eu só te dar uma dica, se o, o ID seu é uma coisa, certo? O seu ID no site da RAL é uma coisa, que não tem nada a ver com o seu, com a sua conta que você vai logar no Zoom, são coisas completamente diferentes, certo? Então, não existe associação entre o que você vai usar, a conta que você vai usar no Zoom, você pode criar uma conta nova lá, só pra entrar na conferência. O problema no Zoom, é que você tem que criar a conta, e tem que colocar lá, ou criar a conta, ou entrar como visitante, mas tem que estar seu nome lá embaixo, no quadradinho da sua imagem, não pode ficar o nome da sua máquina, que se você entra como visitante, ele pega o nome da sua máquina lá, InfoEi, não sei o que, e coloca lá na, que aconteceu com o nosso amigo Maílson, o outro instrutor nosso aqui, né? Aí, então, 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 eu tenho que entrar com o ID, não com o meu nome, no Zoom. No Zoom, tu vai ter que criar com, é um usuário seu, um usuário que você vai criar na hora lá, entendeu? E se você já, independente do ID da Huawei, que é o meu nome. Independente do ID da Huawei, não tem nada a ver com o nome. Como você vai entrar no Zoom, é só uma forma de você se identificar para o fiscal, entendeu? Agora, como você vai entrar no site da Huawei, você tem que entrar com o seu ID, que você usa todo dia, e que está associado ao ICT da, ou seja, tem que estar associado ao e-mail que você forneceu lá para a nossa ICT, e foi associado ao seu voucher. Entendeu, não é isso aí? Entendi, agora sim, eu estava fazendo dúvida, eu estava com uma dúvida, era essa mesmo, se o nome, tinha que ser o meu nome, ou o ID da Huawei, então tem que ser o meu nome ali. Isso, isso, tudo bem. Obrigado. Nada. Weber, fala aí. Professor, quanto à identificação sobre o Zoom, uma coisa que aconteceu, na turma lá, nós estamos fazendo a prova, é que na hora que o fiscal viu lá que tinha alguém que não estava com o nome igual, ele pediu para a pessoa renomear a questão do nome, e tinha outra coisinha que eu ia falar que agora eu não me recordo, eu vou tentar lembrar até terminar a aula. Não, beleza, beleza, beleza. Bom, mais alguém que, eu acabei respondendo ao Marcelo, mas alguém tem alguma... Lembrei aqui, professor, documento de identificação, acho que eu e o Vinícius tivemos o mesmo problema que a gente tentou identificar com a carteira de motorista, e a gente teve dificuldade, aí eu tive que pegar a carteira de identidade por causa da letra, do tamanho da letra para apresentar a minha letra. Aí pegamos a identidade que a letra é maior. Boa, isso aí é uma boa dica, né? Porque a gente vem dizendo aqui que tem que ser documento oficial com foto, aí CNH é documento oficial com foto, mas não funcionou muito bem por conta do tamanho da letra. Está vendo? Uma boa dica isso, né? Boa, professor. Oi, eu estou com problema, então agora eu tenho um problema aqui, eu não tenho mais, não sei nem onde está meu RG, só usa CNH e a CNH digital. Ih, rapaz. Não, mas... Mas imprimei a 4. É, é isso que eu ia dizer, vai imprimir ela num negócio grande, assim, né? É. Um produto maior para poder mostrar para o camarada aqui. Pronto, vai imprimir, é maior. Mas aí se você não tiver, se você tiver, por exemplo, passaporte, aqueles negócios de... Essas coisas que tem, enfim, um documento com foto. Um documento que é com foto. Carteirinha do CREA. É, carteirinha do CREA, carteirinha de classe qualquer, carteirinha de estudante. Né? Tem a foto em seu nome. Essa é a verdade. Valeu, professor Albeniza. Se eu queria... Obrigado. Falou, Luiz. Tranquilo. Professor Albeniza, desculpa, pode falar. Não, não, não. Tranquilo? Beleza. Uga, levantou a mão, Uga? Era questão da documentação mesmo, porque eu mostrei a minha CNH e ele foi. Aí eu não sei se é a questão do aplicador, quem está na hora, ou se realmente... Assim, realmente a letra é menor, né? Eu não sei se ele... Como já estava bem em cima do tempo, né? De oito horas, ele deixou passar. É, pode ser. No nosso, eu vou confessar que o nosso aplicador, ele pediu para a gente ver a coisa, mas ele teve muitas vezes que ele não pediu nem para olhar, não deu tempo para ele ver, porque a gente mostrava a câmera aqui, agora vira. Aí a gente mostrava, tá bom, pronto. Não deu tempo para ele tirar, porque ele tem que tirar uma foto, né? Aí, para poder colocar no processo. Mas eu acho que isso depende mesmo de aplicador. Mas para você não ter problema, garanta que vai ter um documento aí, se você puder ter a sua célula de identidade, melhor, né? Se não, imprima aí, para ficar maior, para não ter problema. Deixa eu ver quem foi que levantou. Eu estou com três... A Uga já falou, né? O José Berger, você levantou a mão, José Berger? O que é o contrário? Não, era só para complementar, porque também eu acredito no seguinte, pessoal, a qualidade da conexão da pessoa e a qualidade da câmera, se eu for boa, realmente vai interferir muito na questão da visualização do documento. Perfeito, perfeito. Valeu, obrigadão, é isso mesmo. Marcelo, você levantou a mão de novo ou é daquela antiga? Não, não, não fui eu. Ou se levantei, foi sem querer. Então, clica aí para baixar, senão eu me confundi aqui. A Uga também e... Vinícius, fala aí, Vinícius. Então, pessoal, boa tarde. Só uma dúvida, o fiscal, ele está avaliando a questão de barulho do ambiente, porque eu estou na casa da minha sogra e meio que tem muito cachorro, do nada os cachorros podem sair latindo e fazer aquela algazarra. Eu não sei se eles estão avaliando isso, como critério. Não, na verdade é o seguinte, eles pedem, é obrigatório que você fique com o microfone aberto, entendeu? Isso é uma coisa que atrapalha muito quem está fazendo a prova. Na nossa vez de fazer, começamos a prova, Maílson e eu, e o Douglas ficou engatado. E aí, nós começamos a fazer a prova e como o áudio do Douglas tinha que ficar ligado, a gente ficava sem concentração, porque o Douglas estava conversando com o aplicador para tentar resolver. e a gente, para a gente ao mesmo tempo preocupado que ele ia resolver ou não, a gente ficava meio que concentrado no papo deles, entendeu? Porque a gente tinha que ficar ouvindo. Aí, o qual é a, o que é que eu particularmente fiz? Eu reduzi o meu áudio, quer dizer, o meu alto-falante, né? Então, é isso, quem estiver incomodado com os cachorros latinos, no seu caso aí, quem está incomodado é que tem que reduzir o som dele lá. você não pode fechar seu áudio nem que tenha os cachorros latinos, entendeu? E eu não vi, nunca vi nenhum aplicador reclamar disso. Tá? Beleza? Tudo bem, obrigado. A minha dúvida é se ele poderia avaliar como, ah, você está fazendo áudio, está tendo alguma vantagem, alguma coisa, ele não conseguir ter o discernimento do tipo de barulho que eu estou no meu ambiente, entendeu? É, não, aí entra uma coisa, uma coisa que é importante frisar, gente, que ele vai mandar, eles vão mandar isso no e-mail, eles dizem que você tem que estar em um ambiente propício para fazer prova, né? Então, ele fala lá que tem que estar em um ambiente para não ficar passando pessoas atrás de você, né? Aqui na sua cama, enfim, para não dar nenhuma ideia, para você não ficar conversando com alguém ou fazendo sinal, tipo assim, pô, é silêncio aí, sai daqui, entendeu? Alguma coisa desse tipo, chamando a atenção de alguém, porque isso pode acarretar a interpretação do aplicador que você está conversando com alguém para poder tirar algum proveito. Então, é ideal que você consiga um ambiente o melhor possível. Se não conseguir, o que é que eu recomendo? Antes de começar a prova, na hora da identificação, você já relata esses fatos aí para o aplicador, para evitar problemas. Beleza? Ok, obrigado. Eu tive até um problema, professor, que na hora que eu estava fazendo a prova, a gente teve, acho que dois, também que foi resolver que nem o Douglas aí, na questão de acesso, aí ele autorizou a gente tirar o fone de ouvido, deixar o fone de ouvido fora, para a gente ficar, que eu não ia reduzir, deixei só abaixar o fone, tirei do ouvido mesmo, mas deixei o microfone aberto, mas aí daqui a pouco eu estava no ambiente fechado, no quarto, fazendo a prova, mas minha filha, mas chegou mais sobrinho lá fora, começou a conversar sobre comida, eu aqui dentro não estava conseguindo concentrar na prova, mas não teve nenhuma reclamação no momento dele lá não. Entendi, entendi. Em outra ICT, que eu estou fazendo, o RS, eles deram essa dica, realmente, de tirar o fone, que o pessoal não se preocupa se você tirar o fone, desde que câmera e áudio sempre aberto, né? Isso, isso, show de bola, por isso que se você puder fazer de fone, é melhor, porque aí você já, você tira ali, ou reduz, enfim, mas se for abaixar o som, pelo amor de Deus, não clica ali no Windows para baixar o som, que os caras já serão comando a cara ali na prova. Pelo amor de Deus. E outra coisa que eu vou dar uma coisa que eu fiz, eu não fiz, eu fiz a prova, por exemplo, nesse computador aqui que eu estou usando, quer dizer, não foi nesse, foi num computador Windows que eu tive que usar, essa bosta, mas obrigatoriamente só funciona no Windows ou Mac e tal, Linux não vai rolar, então você não faça em Linux, pelo amor de Deus, não tente, porque não é compatível de jeito nenhum. Aí eu tive que fazer no Windows, então eu estava aqui no computador, no desktop, e para evitar qualquer tipo de problema, o Zoom, eu estava acessando do tablet, então o tablet ficou aqui, aqui, então toda a minha identificação, todo o áudio, tudo que janela que ia abrir e tal, estava aqui, meu Windows estava zeradão, e aí quando eu fui começar a prova, eu avisei para o aplicador, eu disse, olha, eu estou usando este computador aqui, eu vou ficar olhando para cá, porque eu estou usando o computador, porque meu computador não tem webcam, mentira, tinha, mas eu não queria usar, né, então meu computador não tem webcam, o webcam está aqui no tablet, beleza? Ele disse, não, não tem problema, mas eu avisei para ele, e aí, é menos um problema, né, de acontecer algum pop-up na tela, porque eu sou muito neurótico com o Windows, né, cara, aí se o Windows faz coisas que você nem imagina, ele não pediu para ele fazer, ele faz só, assim, parece que ele tem vida própria, e ele já não gosta de mim muito, então eu digo, não, não vou colocar zoom junto do teste, porque vai dar problema, então se você tiver a mesma neurose que eu, né, é possível você fazer em dois dispositivos, sabe, faz a prova aqui, e faz a conferência no outro, tá bom? Eu vou arrecair, só para lembrar, o Windows tem uma central de notificação, que você pode desabilitar todas, né, da última vez que eu fiz a prova do Houten e Sweeten, eu habilitei isso, e não houve nenhuma interrupção. Rapaz, eu cometi o pecado, e esqueci de fechar o Steam, no meio da prova, o galera chamando, vamos adotar, vamos adotar. É complicado, cara, complicado, mas enfim, tem que ter esses detalhes, tem que ter esses cuidados aí, tá? Vamos lá, mas alguém quer comentar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa? Pessoal, tem algumas perguntas aqui via chat, eu não estou conseguindo ver todas, porque a letra está bem pequenininha, mas enfim, alguém perguntou aqui lá em cima quando é que vai ter outra turma de IRS, eu não sei dizer, tá? Mas, aí você me pergunta no privado, que eu consigo, de repente, te dar uma resposta um pouco mais, mais tranquila, porque eu não sei, ou agora, hoje, eu não saberia te dizer não, quando, tá? Se você me perguntar sobre IA, né? Sobre, né? Vai ter o próximo curso, eu já ia dizer, o próximo curso deverá ser HCA e IA, de inteligência artificial, mas não sei também quando. Professora Albaniza, levantou a mão, pode ficar à vontade. Oi, professor, oi, pessoal, boa tarde novamente. é um aviso, que vocês estavam comentando sobre a questão do... Vocês estão me ouvindo bem? Porque a conexão está bem ruim aqui. Sim, sim. Ótimo. Vocês estavam comentando sobre essa questão, né, de esquecer as notificações, muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. porque no meu caso, o que aconteceu é que eu tive um problema, assim como o professor Douglas, o meu resolveu um pouco mais rápido, mas teve uma hora que o examinador, ele pediu para eu fazer alguma coisa, eu não lembro agora direito, e eu tive que alternar a janela. No que alternei a janela, como meu teste já estava aberto, contou, porque você tem direito a alternar a janela três vezes só. Contou com uma dessa. E na hora que eu esqueci, eu uso iOS, tocou meu celular, tocou notebook, notebook, alternou novamente. Então, eu fiquei muito apreensiva de, se acontecesse novamente, ia fechar a minha prova. Então, muito cuidado com isso. Porque você só tem essas três tentativas de alternar a janela. Então, se você tentar abrir um tradutor, ele vai alternar a janela e você vai perder a prova. Então, muito cuidado. Bem lembrado, professora. Inclusive, se eventualmente surgir algum pop-up na sua tela, sem que você não tenha planejado, não clique nele para fechar, deixe ele aberto. Porque se você clicar para fechar o pop-up, é saída de tela. E aí, é problema. Imagina, eu posso imaginar, saiu uma vez, saiu duas, ficou faltando só uma, aí você já não tem mais, já não tem mais emocional mesmo. Você fica preocupado com uma coisa e meio que a prova já foi. É complicado, realmente, realmente. Então, mais alguma pergunta, pessoal? Porque antes de terminar, eu ainda queria, eu queria mostrar uma coisinha para vocês, em especial para o pessoal que vai fazer a prova, porque, de novo, eu vou ser repetitivo, mas eu queria mostrar mesmo assim. Mas vamos lá, o William levantou a mão, fala aí, William. Segui um pouco atrasado, eu acho que eu perdi o começo, eu só queria saber se eu precisaria ter recebido algum e-mail notificando alguma coisa da Huawei ou não? Ou ainda não, vocês, ninguém viu nada ainda? Não, boa, boa pergunta. Ainda não, viu, William? Porque, na verdade, o que acontece? A gente está, a gente já fechou, obviamente, todos os alunos que conseguiram o voucher, só que agora a coordenação está entrando em contato, deve ter entrado em contato com vocês para confirmar, porque olha só, uma coisa que não pode acontecer, pessoal, porque queima nosso filme, entendeu? Quando eu digo queima nosso filme, é o seguinte, lembra que, todos vocês, tem gente da turma 1 que está aqui, mesmo sem precisar, na boa vontade, para ajudar o pessoal da turma 2, né? Então, o pessoal da turma 2 tem que, todo mundo aqui tem que estar nesse mesmo networking, para ajudar os próximos. E a nossa ICT, se a gente levar, gerar um voucher, chegar lá na hora de fazer a prova, a gente ficar chamando, correndo atrás do camarada, cadê? Cadê? Vai entrar para fazer? Aí o cara não entra. E aí, na hora que era para entrar, a gente chama o cara e o cara diz, não, eu desisti. Não, não quero mais não. Mas por que? Não, não vou fazer não. Aí, lasca o negócio, né? Porque aí queima o nosso filme, nosso filme ICT, perante a Huawei. Porque dá a ideia que a gente está sem controle. Pô, como é que você disse que vai gerar um voucher para o cara e o cara não vai aparecer? Pode não aparecer, porque está doente, porque aconteceu algum imprevisto, pode, mas simplesmente dizer que não vai, não vou porque não consegui. Então, por isso que a gente está entrando em contato com cada um de vocês para confirmar, antes de mandar lá para a Huawei, você vai fazer a prova, você quer fazer realmente? Ah, quero, beleza. Então, esse seu nome vai ser enviado lá para a Huawei e aí a Huawei vai mandar esse e-mail que a gente está conversando aqui, que até acho que foi, quem foi que falou aqui, foi o professor Maxwell, que falou sobre o e-mail, que está ali difícil de identificar onde é que é para instalar o Zoom e tal. Então, esse e-mail vem da Huawei e nenhum de vocês da turma 2 recebeu ainda. Beleza, ele pode ficar tranquilo. Ah, perfeito, eu estava preocupado, será que esqueceram de mim? Tá bom, obrigado. Não, 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 está tudo sob controle, ninguém recebeu ainda, vocês devem receber em breve, mas ainda não receberam. Professor Maxwell, pode falar. Oi, gente, tudo bem? é por isso que é importante, eu realmente devo ter perdido uma das aulas do professor Cláudio e eu não me lembro de ter ouvido falar sobre o software Zoom, que é o software que você faz essa conexão para fazer a prova. É importante realmente, tá bom? Por isso que eu falei que é importante realmente assistir todas as aulas e não perder o contato com o professor, o seu instrutor, no meu caso, foi o instrutor, o professor Cláudio. tá? O outro ponto também é aquela coisa que eu estava também relutante em fazer a prova por conta de uma série de problemas que tive, como relatei no primeiro áudio, né? E não me sentia preparado com uma forma que eu gosto de estar preparado para uma prova, né? Porque eu gosto de fazer uma prova quando eu sei que realmente, né? Eu vou passar, né? E eu falei inclusive antes com o professor Cláudio, né? Mas é importante, tá? Você acreditar que realmente dá, né? Porque mesmo com essa dúvida eu resolvi enfrentar o desafio, tá certo? Ok? Evidentemente a minha nota foi uma nota que eu não falei mediana, tá? Tudo bem? Mas o importante é que você consiga o seu volta, né? Que você consiga chegar nesse, né? Nesse patamar, né? E isso tá ao alcance de todos, tá? E realmente há que ter o compromisso realmente de se dedicar, né? O curso, né? Ok? Se houver algum problema relatar, né? Aos instrutores, né? E realmente fazer a prova no dia, né? Tentar fazer a prova. Se houver algum problema por conexão ou um problema de saúde, né? Tudo bem. Mas se não, realmente é um compromisso que devemos ter realmente com todos os instrutores e organizadores do curso porque, sem dúvida nenhuma, dá muito trabalho fazer um curso desse, né? Gente, muito obrigado, professor Cláudio e aos demais, tá? Todos os instrutores, tá? E foi uma honra participar do curso. Beleza, obrigado, professor. Professor Vinícius, levantou a mão, fica à vontade. Pessoal, na realidade é que eu vou precisar sair agora, mas eu vou comentar e agradecer aí pelo convite, muito bom esse momento, né? E desejar a todos uma boa prova, eu tenho certeza que todos vão passar porque já estão muito bem assistidos, eu sei que a maioria do pessoal que tá aqui, que ficou até o momento, que é realmente tirar a certificação, tenho certeza que vão todos conseguir essa certificação. Beleza? Eu vou chamar também, professor Douglas, professor Alvaniza, muito obrigado aí, professor, mais uma vez. Valeu, cara, brigadão e vamos partir para outras certificações agora, hein? Ah, não, com certeza, pode deixar. para cima de CCNP, vamos para cima de CCNP, vamos para cima de CCNP, não, HCNP. Exatamente, Zé. Valeu, um abraço a todos, pessoal. Um abraço. Já ia fazer essa pergunta. Professor, eu ia perguntar sobre isso também. a UFT, tem algum possível plano de fazer o HCNP? Cara, deixa eu, aí eu vou ter que fazer uma, vou responder para você o que eu acho, tá? É o que eu acho. Não é o certo, mas não é o definitivo. Mas aqui, aqui no Tocantins, aqui em Palmas, nós temos duas ICTs, certo? Uma ICT vinculada à Universidade Federal e outra ICT vinculada ao Instituto Federal. Essa do Instituto Federal ainda não tem nenhum projeto com a Huawei. Qual é o plano? O plano é, como a ICT, o UFT, já começou os HCI, RS, 5G, aí recentemente, o próximo é o IA, né? Então, está fazendo a carreira HCIA, que é as de entrada, a ideia é que a gente leve, então, para o IFT-O, os HCIP. Entendeu? Então, aí começa lá, a RS, que seria o primeiro HCIP, depois o HCIP 5G, depois o HCIP IA, e assim vai. Então, essa é a ideia que me parece mais viável. Arretado, arretado. Bom saber que pelo menos existe a ideia, né? Bacana, muito bacana. Inclusive, nessa segunda-feira, tem uma reunião para a gente tratar disso, entendeu? Tratar para saber se vai ser assim mesmo, e aí eu estou te falando porque a minha, é o que eu acho, né? Então, essa é a opinião que eu vou colocar lá na reunião, mas eu não sei se vai ser, se vai ser bem assim, tá? Isso depende de vários fatores. Mas, assim, para mim, já me satisfaz de saber que a ideia está sendo discutida, mesmo ela sendo uma mera ideia. Beleza. Isso é bacana, com certeza eu vou me inscrever, vamos embora, vamos torcer para que dê tudo certo. Não, vai dar certo sim, com certeza. Se eu ver, o Vinícius está com a mão levantada ainda, quer falar alguma coisa ainda, Vinícius? Não, não, a gente espera que isso dê certo, né? Só apontar que com o apoio de quem tem interesse, por exemplo, o Ricardo, eu sei que manifesta, o Jefferson e as outras que tentaram, se tudo dê certo em FTO, para a gente fazer turma, né? Exato, exato. Inclusive, eu vou, em breve, eu vou fazer, em breve, que eu digo, é esse final de semana, que eu quero chegar lá na reunião e dizer assim, olha, não, mas não tem demanda, como não tem demanda? Aqui, tem 300 pessoas querendo fazer curso, entendeu? Porque o chinês gosta muito de dado, aí se não tiver só, eu acho que dá, não sei o que, aí eles vão querer ficar investindo, porque o voucher para o HCIP é mais caro, né, é mais caro. Com certeza, é bom, é bom, quando pedirem essas estatísticas, vocês lançarem enquete no Telegram, é nada melhor do que dados, né? Positivo. O que tem interesse, pô, aí, sei lá, tem 60 pessoas no grupo, aí 30 pessoas do grupo, de um, de outro, vai juntando, chega no montante que eles vão se interessar, talvez, né? Exatamente, exatamente. Mas assim, a gente está com, a gente está, é por isso que eu, eu bato sempre na tecla aqui, galera, de a gente não deixar a peteca cair, sabe? Quando eu digo não deixar a peteca cair, eu vou dar só um exemplo, a última prova que a gente fez do HCARS, teve um, veja, só um, só um, não, não, mito, foi aqui do 5G, aqui do HC, foi aqui do 5G, da turma de você, da turma 1, 1 não apareceu, 1 só não apareceu, ele simplesmente não apareceu, ele recebeu o e-mail, recebeu o voucher, estava tudo certo, ele não foi. né, colega nosso aqui, de Palmas, e aí eu passei a mensagem, cadê, cara, o pessoal está te esperando para começar a prova, não, eu desisti, cara, por conta desse camarada, a gente foi, como é que eu vou dizer, a gente foi, durante, em tempo real, durante a prova, a gente foi chamado a atenção de forma muito incisiva, diria eu, pelos organizadores da prova, entendeu, por conta de um, aí, por isso que eu estou dizendo, se desistir, é melhor que avise antes, porque a gente nem manda seu nome, entendeu, você conseguir, você tem direito ao voucher, não quero mais, desiste agora, ou se você desistir na hora, por conta de algum problema, entre em contato antes, para a gente não ficar esperando, a gente agir proativamente, isso, não importa o quão, o quão a gente fizer aqui, o quanto que a gente fizer aqui, de competência, de curso bom e tal, se o resultado lá, tiver uma vírgula dessa, aí, mela, mela o que a gente chama de indicadores, né, da ICT, então, é o que a gente pede de retorno de vocês, é só isso, tá, Bob, fala aí, Bob, estava caladinho, o que foi? Aí, levantou a mão agora. Peguei depois, boa tarde a todos, fala aí. São duas coisas, eu peguei esse curso, através de um pessoal da Embrapel, que mandou para a Paula Souza, foi da onde eu participei do grupo, aí a gente fez simulação, fez tudo, inclusive a turma, porque o pessoal está falando, eram 954 alunos, nas três listas, que saíam de início, tinha candidato de montão, depois desaparece todo mundo, tem o custo de um curso preparatório, tem o custo de um voucher, está tendo tudo de bom grado, e ainda depois o camarada ainda denigre o nome da instituição, fica difícil, né? É, mas assim, eu quero acreditar que foi um caso isolado e tal, e que não vai acontecer de novo, por isso que a gente está tomando as providências, porque vocês vão notar que o voucher só vai ser gerado para quem tiver respondido, lá para a professora Priscila, tiver respondido que, ok, quer fazer a prova, quem não tiver respondido, possivelmente não vai, não vai nem ter o nome enviado da Prawa, e já teve alguns aqui, que decidiram que, informaram, que não iam conseguir fazer a prova, então esses aí já não vão ter o voucher agora, pode ser que tenham depois, num outro momento, entrando na próxima turma, não sei, mas pelo menos a gente não vai contar, não vai informar esse, esse voucher, não vai pedir esse voucher para a Prawa, entendeu? Já ajuda, beleza? E com relação a documento também, tem no meu GOV-PR, que ele pega a facial do título de eleitor, eu tentei de todos os meios, eu demorei uns três meses, para sincronizar, aí sincroniza, carteira de identidade, carteira de motorista, vai sincronizar os documentos, que a gente já tem a parte, documento de veículo e tudo, em São Paulo, aqui eu já tenho, já tenho tudo online, e o meu GOV-PR, essa é uma senha para o governo federal, serve para a receita, serve para todos os meios, que houver necessidade, um usuário único para tudo, isso facilita a vida do cidadão. Beleza. Show de bola, Bob? Está aqui, cara. Valeu, brigadão mesmo. Valeu, valeu, obrigado. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal, por gentileza, se vocês me permitirem, é só para a gente encerrar, eu quero fazer um, compartilhar aqui uma tela com vocês, se vocês me permitirem. só me digam, só para a gente finalizar, para aquela história da chatice mesmo, eu vou ser chato o suficiente, para insistir com vocês nisso, vocês estão vendo aí a minha tela? Sim, sim. Beleza, eu quero, vocês estão vendo a tela do Classroom, não é isso? Exato. Pronto, aqui no Classroom de vocês, aqui está da turma 3, mas da turma 2 também, tem esse documento aqui, que fica dentro do bulletin boarding da disciplina, certo? É como aplicar, é como fazer o cadastro no site da Huawei. Se você abrir esse cara aqui, você vai ter esse PDF, que indica, você já deve ter seguido, porque nessa altura do campeonato, se você não seguiu ainda, é porque você está um pouquinho atrasado, mas é por isso que eu estou fazendo questão, porque pode ser que um ou outro não tenha seguido ainda. Então, isso aqui você, se foi copiado, foi printado lá do site, desse site bem aqui, se você abrir esse PDF e clicar nesse camarada, ele vai abrir o site da Huawei, que é esse cidadão aqui, que você já bem conhece. Estão vendo aí meu site? Da Huawei? Sim. Beleza. Se eu clicar em login aqui, ele vai me mandar para esse site, e aqui eu vou logar, ou com o meu e-mail, ou com o meu ID, não é? Deixa eu botar aqui, eu sempre esqueço essa porcaria dessa senha, mas deixa eu ver se eu consigo me lembrar agora. Aí você entra aqui, e aqui você está no que ele chama de Talent Online, que é esse site aqui. Bom, você precisa fazer esse procedimento para checar aqui neste link, ICT Academy, você tem que clicar aqui, e tem que escolher aqui o ICT Academy Student, ou seja, você precisa verificar isso, ou seja, clicar aqui de novo, e aí veja que lá no PDF tem exatamente o print dessa tela. Como é que você faz para se cadastrar numa ICT? Você tem que criar um account na Huawei, se você chegou até aqui, você já tem. Show de bola. É esse que você vai usar. depois você tem que se associar à ICT, que é esse segundo passo, e depois aguardar a aprovação. Se você, eu quero que você faça isso só para verificar, certo? Você clica aqui, na associação, a ICT, e aí nesta tela que for aparecer, eu preciso que você verifique se vai estar, para você saber se você está associado ou não, primeiro, este botão aqui vai estar desta cor branca, em vez de estar azul, e vai estar escrito desassociate, em vez de associate. E aqui deve estar aqui, Universidade Federal de Tocantins, como My Academy. Isto precisa estar, e aqui vai estar o seu e-mail, o e-mail vinculado ao seu ID. Então, veja, primeiro, claro que você, depois de todo esse tempo, você já deve ter certeza de que você está vinculado à ICT da UFT, senão o seu voucher não vai sair. Segundo, e mais importante agora, esse e-mail que está aqui, é o mesmo e-mail que nós, lá da coordenação do projeto, temos seu? Esse é o mesmo e-mail? Porque se este e-mail aqui, que está na sua conta, vinculado à nossa ICT, for um, e o outro que estiver lá na nossa coordenação, na coordenação do curso, for outro, o que é que vai acontecer? O problema, na hora que foi relatado aqui pelo Douglas, pela UGA, que é o problema no e-mail. Certo? Ou seja, vai ser gerado um voucher para um e-mail, e na verdade, você estará usando outro e-mail no site da Huawei. Todo mundo entendeu isso? De forma, assim, definitiva? Eu entendi. Ok. Vale ressaltar que o site da Huawei é chato. é chato. Ele dá uns negócios, assim, meio esquisinho, então, revisar isso daí nunca é demais, né? Pois é, porque, eu digo isso porque eu tenho dois IDs no site, e às vezes a gente tem neve, está fazendo dois cursos e tal, se você confunde, por algum motivo, aí dá problema na hora. Eu estou falando porque ainda não marcaram a prova de vocês, ainda nem foi mandado para lá quem vai ganhar o voucher ou não, então, a hora é essa de checar, checa, e aí, eu vou te dar uma dica aqui, deixa eu descompartilhar a minha tela, vou te dar mais uma dica, que não vai fazer muita, você não vai ter muito trabalho. Pega esse e-mail, depois que você conferiu, pega esse e-mail que está lá no teu ID, lá dentro, que você está usando, tem certeza que está usando no site da Huawei, e manda um e-mail lá para nós, vou botar aqui o e-mail no chat, professora Priscila, ou professor Douglas, podem digitar aí o e-mail, é 5G, é underline Huawei, puderem digitar aí no chat para mim, eu agradeço. Aí mandem, perguntando assim, por gentileza, gostaria de confirmar se o meu e-mail, aí coloca o e-mail lá, este aqui, é o e-mail que está sendo usado para gerar meu voucher, ou que será usado para gerar meu voucher. Entenderam? Porque se uma letra do e-mail estiver errada, não gera, quer dizer, vai gerar o voucher para outro e-mail e aí você não faz a prova. Entendido, galera? Então, assim, encarecidamente, fiz questão de terminar o nosso bate-papo de hoje com isso, certo? Obrigado, professora Albanese, obrigado, professor Douglas, que postaram ali, o 5G, está aí no chat, não custa nada, não custa nada para vocês, mandem, mesmo que você já tenha certeza, não é demais, manda. E aí, certamente a professora Priscila e a galera da equipe lá de coach vai responder para você confirmando, aí você fica tranquilo, né, fica sossegado, sem maiores preocupações. Beleza? Perguntas? Professor? Fala. Com relação a isso, eu tinha mandado para a Priscila conforme foi citado aí, só que o meu cadastro eu fiz no Instituto Federal, eu não fiz na Universidade, aí ela falava, eu mandei o print da tela, mandei tudo, aí ela retornou, quando ela ia me logar com o meu usuário, o meu ID, falava que não estava associado, mas aí eu fiz o cadastro novamente e direcionei para a Universidade Federal, aí ficou beleza. Pronto, é por isso que eu disse, aqui a gente tem duas ICTs, aí confunde, porque quando você fala UFT, aí IFT, aí só que tem o O no final, o IFT-O, aí às vezes confunde, aí você se registra num ICT, mesmo sendo do mesmo estado, da mesma cidade, mas não é a ICT por onde o curso está acontecendo, mas resolveu, né? Tranquilo. Show de bola. Galera, então é o seguinte, eu vou abrir aqui para o professor Douglas, para o professor Albanese, professor Maiuço, acabou de me mandar aqui, ele não entrou aqui, mas está porque está, sábado é complicado para ele, porque ele cuida da filinha dele, ele cuida todos os dias, mas sábado é mais enrolado, ele já pediu desculpas aqui para vocês, mas mando um abraço a todos, mas eu queria abrir aí para o professor Albanese, professor Douglas, para fazerem aí as colocações finais, a gente já está encerrando aqui o nosso bate-papo. professor Albanese, por gentileza, pode ir. Quer que eu comece? Não, eu falo aqui, então vou falar bem rapidamente. É dizer que a gente está à disposição, qualquer dúvida, qualquer coisa que seja preciso, podem entrar em contato pelo Telegram. eu até digo, são quatro instrutores, então mesmo quem é minha turma, na verdade é do curso, então pode falar com o professor Douglas, mandar e-mail para o professor Claudio, a gente está à disposição aí, sempre que precisar, tá bom? Não deixem para resolver dúvidas em cima da hora, não existe pergunta, ah, eu tenho uma pergunta, mas é meio idiota, não existe pergunta idiota, não existe dúvida que não deva ser tirada, então assim, estamos aí e a gente está torcendo que a segunda turma repita, o grande sucesso da primeira turma, eu tenho certeza, mas não se sintam pressionados a isso, estudem pensando em vocês, concorram apenas com vocês mesmos, façam o seu melhor, que a gente tem certeza que vai dar certo. Então, estou aqui à disposição também, desejo a todos aí um bom fim de semana aí e continuem estudando. Exatamente, pessoal, é isso que a professora Boniza disse, só que ela foi muito fofa, não se sintam pressionados, sintam-se pressionados, vamos estudar, vamos fazer as listas, vamos aumentar esses índices aí, mas é isso, desejo sucesso para vocês, qualquer dúvida, entrem em contato conosco e a gente vai com certeza ajudá-los aí em resolver o que for necessário. Beleza? Valeu, galera. Valeu, Douglas, valeu, Baniza. E é isso, pessoal, é aquela história, estamos juntos e misturados, agora é a reta final, então, se a certificação de vocês não for sair essa semana, quando chegar no sábado que vem, a gente vai fazer uma aula para tirar dúvida, aí é a aula final para responder questão e tirar dúvida mesmo. Então, estudem essa semana, se tiver aí, anotem as dúvidas, anotem as questões que vocês têm ali mais dificuldade ou tiveram mais dificuldade de entendimento, que aí se a prova não acontecer essa semana que entra agora, for só na outra, então, sábado, às quatro horas, a gente manda o convite para vocês, para que vocês, para que a gente entre e discuta essas questões, faça ali um aulão mesmo de, tipo cursinho, um aulão antes da prova, vamos imaginar assim, tá bom? Então, fiquem com Deus, muito obrigado por terem aceito o convite, o pessoal que eu convidei da turma 1 também, muito obrigado, e o pessoal da turma 2, das turmas 2, obrigado por terem vindo, e se cuidem, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, bom final de semana para vocês, tá bom? Falou, pessoal, obrigadão, viu? Falou, tchau, tchau. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Valeu, gente, obrigado, boa tarde. Adeus.